O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre Rompeu com a ilusão O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre Rompeu com a ilusão O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre Que tudo vê O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre O Mestre do meu Mestre Rompeu com a ilusão O Mestre do meu Mestre 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 O 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 Mestre Friaruna, Tchela, I will love you, Udidi. That was so beautiful, this song. I would like just to say that the microphone was not working on the other side. It was just so very low, very low. And I would like if they could just do a check on it, and just play a little bit more of the same song again, and we do. So, if you could just play a little bit more... The flute microphone. Yes, the flute microphone. Speak. Just a second. . 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 Amém. Amém. É muito lindo, é muito lindo. Estou muito feliz de te ver de novo, Tiagi. Sim. Eu amo vocês. Sorry, Baba. Tears mean happiness, também. Estou muito feliz hoje. Estou muito feliz hoje. Estou muito feliz hoje. Estou muito bonito. O que vocês querem dizer para a sangha brasileira? Nós amamos vocês. Obrigada. 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 Tchau, tchau 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 Tchau